O que é a minha vida? E o que me firma como a terra Por mil vezes te amar Esses dias tinha um moleque na quebrada Com uma arma de quase 400 páginas na mão Umas minas cheirando prosa Uns acendendo poesia Um cara sem Nike no pé E no para-trampo com o zóio todo vermelho De tanto ler no ônibus Uns tiozinhos e umas tiazinhas no sarau Enchendo a cara de poemas Depois saíram vomitando versos na calçada O tráfico de informações não para Uns estão saindo algemados aos diplomas Depois experimentarem umas pílulas de sabedoria As famílias coniventes estão em êxtase Esses vidas mansas estão esvaziando as cadeias E desempregando os da Atenas A vida não é mesmo louca Sérgio Vaz, valeu Enxergar Levantei, levantei 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 Finalmente Finalmente Eu vou poder Reaprender A ver o mundo A enxergar o mundo E agora Já de pé Eu vou poder dançar Ao som da minha respiração Tchau pessoal Obrigado O pássaro azul Há um pássaro azul Em meu peito Que quer sair Mas sou duro demais com ele Eu digo Fique aí Não deixarei que ninguém o veja Há um pássaro azul Em meu peito Que quer sair Mas eu despejo O uísque sobre ele E com fumaça de cigarro E as putas Do atendente dos bares E as mercearias Nunca saberão Que ele estava dentro Há um pássaro azul Em meu peito Que quer sair Mas eu sou duro demais com ele Eu digo Fique aí Quer acabar comigo? Há um pássaro azul Em meu peito Que quer sair Mas sou bastante esperto Deixo que ele saia Somente em algumas noites Quando todos estão dormindo Eu digo Sei que você está aí Não fique triste Depois eu coloco de volta Em seu lugar Mas ele ainda canta Um pouquinho lá dentro Não deixe que morra completamente Nós dormimos juntos assim Como nosso pacto secreto E isso é bom o suficiente Para fazer o homem chorar Mas eu não choro E você? Obrigada A poesia que eu escrevo É feita de flor Que desabrocha E vira amor Ela é feita De amor Que murcha E vira dor É feita de dor Que sangra E vira cor Que colore E revela o valor De desabrochar Murchar Doer Sangrar Colorir Revelar E transformar Vida em poema E poeta em criador Obrigada Com ciência Não é Como a ciência Todo intuito Pode ser gratuito Dos poemas Os poemas Obrigado.